Com todo o seu talento, Thalita ganhou várias premiações e fala da experiência em poder participar de eventos importantes que contribuem para a sua carreira. Ela não só escolheu o Canaã dos Carajás para viver a sua vida, mas como também o Hip Hop. Começou com 9 anos de idade e agora ingressou na carreira dançando essa arte que todo mundo gosta. Thalita Conceição, que começou com apenas 9 anos de idade. Bom, foi por influência do meu irmão. Então, eu comecei com 9 anos e a gente treinava na frente de casa mesmo e ele acabou me motivando a continuar. E até hoje eu estou nessa de dançar break, de dançar Hip Hop e eu pretendo continuar com isso mais para frente. Sim, eu comecei a dançar balé recentemente e a gente já participou de vários concursos e eu pretendo continuar também no balé. É uma dança que eu acho muito linda, que está me motivando ainda mais a continuar. Você, durante esse tempo que você tem já de apresentações dentro dessa arte, qual foi a que você mais se admirou do seu talento em relação a isso? Bom, a que mais teve influência sobre mim foi a de Belém, que foi no FIDA, que significa Festival Internacional de Danças da Amazônia. E foi o primeiro evento grande que eu participei e só alegria, porque foi muita correria, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus. Aqui em Canaã existe um grupo em que vocês fazem esses trabalhos, treinamento, aulas? Sim, eu atualmente participo do grupo Arruenóis, que a gente treina aqui na praça mesmo, toda terça e quinta e domingo. E eu também estou dando aula no Projeto Social NIC, além de estar começando com as minhas aulas particulares aos sábados. Mas vocês podem me encontrar no Projeto Social NIC. Como é que é lidar, você com 19 anos de idade, com essa experiência de vida, com essa experiência de apresentar essa arte à população? Bom, a galera ainda tem um certo preconceito com o break, hip hop, mas eu pretendo mudar isso, investindo nas crianças, porque as crianças é o futuro, né? E eu espero continuar com isso, de dar aula para a criança, apesar de ser um pouco difícil, mas eu estou conseguindo lidar muito bem com elas. Esse tabu que é colocado referente ao hip hop, você acredita que mudanças de vida podem acontecer dentro dessa arte? Com certeza, porque a dança em si, não, a arte em si, ela já salva muito. E o break, ele foi, ele surgiu de um movimento social nos Estados Unidos na década de 70. Então, com certeza, salva muitas vidas. Qual foi, assim, a pessoa no seu ciclo de contato, no seu ciclo dia a dia, que te apoia? A gente está falando de pais, amigos, em todas as suas áreas da sua vida. Bom, eu tive sorte de ter uma mãe incrível, que aceita totalmente o meu estilo de vida, que aceita que eu dance. Como eu disse, meu irmão, ele sempre foi o apoiador, sempre está comigo em todos os eventos que eu vou. Minha professora de balé também, que ela é incrível. E é isso, é muita gente torcendo por mim, meus irmãos, é muito apoio envolvido. Além do irmão, os pais também já tiveram aquela curiosidade de aprender também, se chegou já falar assim para eles. Vamos tentar aqui, ver se vocês também conseguem? Bom, na verdade não, mas eu estou tentando incentivar os meus sobrinhos a estar nesse caminho também, mas até agora sem sucesso. Eu espero que eles possam experimentar essa experiência, sentir essa emoção de estar em cima do palco, ver os olhares para a gente, ter essa sensação, porque é muito incrível. Recomendo também. A gente fala de dança, esporte, outros eventos também. Você acredita que o jovem, hoje em dia, tem que estar inserido dentro dessas áreas? Com certeza, principalmente agora que o break virou um esporte olímpico, que vai estar nas Olimpíadas de 2024 em Paris. E quanto mais tiver órgãos que possam estar incentivando os jovens a participar, é uma coisa muito boa, porque vai tirar os jovens das ruas e evitar que eles façam coisas desnecessárias, se vocês não entendem, não é mesmo? E com certeza vai salvar muitas vidas. O break down nas Olimpíadas de Paris vai incentivar muito a galera a procurar mais essa cultura. Como é que você vê o apoio do esporte da FUNCEL, também Fundação de Esporte, Cultura e Lazer aqui de Canaã, para vocês que fazem essa arte para a sociedade? Bom, recentemente a gente começou a sair muito mais para participar de eventos relacionados ao hip hop. E eu agradeço muito a prefeita Josemira Gadelha por estar incentivando muito a cultura aqui no município. E é uma coisa muito importante, não só para mim, mas para todo mundo que é do meio da dança mesmo, que é do meio da cultura. É um incentivo muito importante para a gente mesmo. Com passos que exigem muita técnica e treinamento, ainda tentei aprender alguns que envolvem a dança. Obrigada a vocês por terem me recebido hoje e por essa entrevista incrível e obrigada. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma